No jogo de hoje você só poderá responder com eu já ou eu nunca. Mas cuidado, não vale mentir. Antes de começar, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os vídeos novos. Eu nunca vi xixi na cama. Eu nunca vi um fantasma. Eu nunca quebrei o braço. Eu nunca postei no Instagram. Eu nunca vi uma série em um dia. Deixe nos comentários as suas respostas. Eu nunca escrevi meu nome errado. Eu nunca postei no TikTok. Eu nunca fui sozinho ao cinema. Eu nunca fui para a diretoria. Eu nunca vomitei na roda gigante. Eu nunca levei pontos. Deixe nos comentários as suas respostas. Eu nunca levei suspensão. Eu nunca usei o Google. Eu nunca passei por um terremoto. Eu nunca comei ração de cachorro. Eu nunca toquei violão. Eu nunca usei aparelho. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Eu nunca fiz dancinha. Eu nunca fiz dancinha TikTok. Eu nunca apareci na TV. 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 Eu nunca fiz xixi na calça de tanto rir. Deixe nos comentários as suas respostas. Eu nunca pulei na piscina de roupa normal. Eu nunca comi giló. Eu nunca tive catapora. Eu nunca tive catapora. Eu nunca fui a um show. Eu nunca comi giló. Eu nunca comi sushi. Eu nunca comi sushi. Eu nunca comi sushi. Eu nunca assisti Harry Potter. Deixe nos comentários as suas respostas. Eu nunca usei o cartão do meu pai. Eu nunca comi cótico. Eu nunca comi sushi. Deixe nos comentários as suas respostas. Eu nunca viajei de navio. Eu nunca fui num fast food. Eu nunca tive curry. Eu nunca conheci um famoso. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Eu nunca tive um amigo imaginário. Eu nunca dirigi um carro esportivo. Eu nunca puxei. Eu nunca fugi de casa. Eu nunca caí de bicicleta. Eu nunca subi numa árvore Eu nunca fiquei preso no elevador Eu nunca bebi café Deixe nos comentários as suas respostas Eu nunca voei de helicóptero Eu nunca viajei sozinho Eu nunca acampei Eu nunca cantei em público Eu nunca joguei Fortnite A diversão não acaba aqui Assista mais vídeos do nosso canal E aí E aí E aí E aí E aí